Quando tudo parece estranho ao redor Buscar Tua face é preciso, Deus Quando a gente não sabe o que está ocorrendo Buscar Tua face é preciso, Deus Quando a fúria dos ventos vem contra a morte E a vontade é sumir e calar a voz É nessa hora que a gente precisa lutar E jamais resistir justamente Agora é o momento de se humilhar E buscar a face de Deus Nessa hora que a gente precisa lutar E jamais resistir justamente Agora é o momento de se humilhar E buscar a face de Deus Quando tudo parece estranho ao redor Buscar Tua face é preciso, Deus Quando a gente não sabe o que está ocorrendo Buscar Tua face é preciso, Deus Quando a fúria dos ventos vem contra a morte E a vontade é sumir e calar a voz É nessa hora que a gente precisa lutar E jamais resistir justamente Agora é o momento de se humilhar E buscar a face de Deus E buscar a face de Deus Nessa hora que a gente precisa lutar E jamais resistir justamente Agora é o momento de se humilhar E buscar a face de Deus 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 Indesistíveis Nós somos Minhar no mar Oh Deus 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 Míngido Deus 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 H deve Deus 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 Mas de guerra Não parar de orar Não parar de adorar Não parar de profetizar Não parar de interceder Não parar de vigiar Não parar de lutar Não parar de sonhar Não parar de desistir do chamado Não parar de orar Não parar de adorar Não parar de profetizar Não parar de interceder Não parar de exigir Não parar de adorar Não parar de sonhar Não parar de desistir Tchau, tchau